Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui sobre acesso remoto com IP fixo, acesso de fora da rede, de qualquer lugar com IP fixo, e um acesso remoto também sem IP fixo, através de uma VPN, e acesso remoto dentro da rede com IP local, tá certo? Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você assista esse vídeo até o final, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar. Compartilha comigo para atingir mais pessoas aí, galera, e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link do meu WhatsApp para você que quer fazer algum serviço de configuração remota, a gente faz configuração remota de microchip aí, de qualquer lugar que você esteja no mundo, entendeu? Pode ser no Brasil ou fora do Brasil que a gente configura. Basta que você tenha apenas o computador ou notebook conectado à internet. E caso você queira aprender a fazer configurações de microchip, eu vou estar deixando o link do meu curso na descrição do vídeo aí. Pode clicar lá e dar uma olhada, tá certo? Então, eu vou estar aqui explicando agora as formas de acesso remoto, tá certo? Bom, então vamos aí, galera, dar início ao nosso conteúdo. Não sei se você já compra link de internet, entendeu? Mas se você compra link, tem fornecedores de internet aí que te fornecem um IP, entendeu? IP fixo quando você compra link dedicado. Então, link banda larga não vem com IP fixo, entendeu? Pelo menos aqui na minha região, quando a gente compra link banda larga, não vem com IP fixo, tá certo? Geralmente, link com IP fixo é link dedicado, tá certo? Então, o link dedicado vindo com IP fixo, você vai autenticar o seu link na microchip. E após isso, você pode digitar o IP de qualquer lugar que você esteja no mundo que você vai conseguir ter o acesso remoto. Tenho aqui um link, PPPoE, tá certo? Não sei se vocês estão vendo aqui, nessa RB aqui. E ele tem um IP fixo, entendeu? Então, eu consigo estar acessando esse microchip de qualquer lugar que eu esteja, entendeu? Com IP fixo e meu usuário e senha, entendeu? Porque não pode deixar sem senha. Então, essa é uma das principais formas que a galera utiliza aí. Tem provedores que fornecem link, mas não mandam IP fixo. Então, a galera utiliza VPN também para estar acessando, tá certo? Eu já vou explicar daqui a pouco como é que funciona também a VPN. Então, o IP fixo, a gente tem IP fixo aí, a gente vai colocar lá onde tem usuário e senha, né? Coloca o nosso IP, depois coloca o usuário e coloca a senha, pronto. Você vai acessar seu microchip de qualquer lugar, de qualquer computador. O IP fixo lá, você vai acessar seu microchip de qualquer lugar que você esteja, entendeu? Sem precisar de VPN, tá certo? Então, agora eu vou estar explicando sobre VPN também para acesso remoto dentro da microchip, tá certo? Então, galera, bom, você tem um RB aí, tem um link trabalhando, mas não consegue acessar seu RB remotamente, né? Porque não tem IP fixo e também você não tem link dedicado ainda. Então, o que acontece? Você pode estar integrando uma VPN dentro da sua RB, entendeu? E com essa VPN, ela não vai te liberar um IP, ela vai te liberar um site, entendeu? Tipo, um link de um site, você vai colocar na microchip também, lá na parte de usuário e senha, vai colocar e vai fazer o acesso remoto de qualquer lugar que você esteja. Mas para isso, tem que integrar o sistema dentro da microchip, tá certo? Então, dessa forma aqui, você pode estar fazendo o acesso aí também. Esse vídeo que eu estou mostrando a vocês, explicando as possibilidades que tem, entendeu? Não estou ensinando a fazer. Se você quiser aprender a fazer, o link do curso está na descrição do vídeo aí, tá certo? Então, aqui ó, para você fazer o acesso remoto dentro da rede, o acesso remoto dentro da rede, você não vai estar perto da sua microchip, entendeu? Mas você vai estar dentro da sua rede, conectado à internet que está saindo dela, entendeu? Então, vai ter um IP, entendeu? Um IP local, tá vendo esses IPs aqui, ó? Só vai você configurar um IP local para você poder estar acessando. E lembrando que só acessa com IP local se tiver internet, entendeu? Se não tiver internet, a RB fica offline, aí você não consegue reconhecer ela, entendeu? Não consegue se conectar nela, entendeu? Então, eu espero ter explicado aí, tirado algumas dúvidas, né? De vocês aí que tem bastante dúvida em relação ao acesso remoto de microchip. Caso você queira fazer algum serviço de configuração da microchip, o WhatsApp está na descrição do vídeo aí, ó. Só clicar lá que já cai direto no meu WhatsApp. Então, valeu, galera. Fui!